E aí galera, como vocês podem ver, pela minha cara de ânimo aí, fui para um evento de motocross ali e acabei de chegar com uma surpresa aqui, nada agradável, eu acho que dessa vez eu perdi meu motor de novo. Vou filmar aqui um pouco perto aqui para mostrar a vocês direitinho o que aconteceu. Primeiro eu vou mostrar o estado aqui, sim, eu vou contar como foi, eu fui, a minha moto foi um pouco fraca e quando eu vim ela veio perdendo força, aí veio perdendo força e eu não sabia o que era e do meio para o fim, eu sei que quando eu chego na entrada da cidade aqui ela foi terminando de morrer, aí quando eu vi eu comecei a ver isso aqui. Ela na entrada da cidade deu bordo, parou, quase não pega mais, aí depois eu consegui botar para pegar e olha aí, vocês estão vendo aí, isso tudo preto aí é óleo. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que saiu aqui ó. Olha, vocês estão vendo a poça de óleo lá atrás? Deixa eu ver se foca se dá nada. Pronto, aí uma poça de óleo lá atrás, eu acho que saiu aqui pela injeção, não sei se tem possibilidade, mas... Deixa eu filmar a game, mas foca aqui dentro. Foca não. Ó. Eu acho que saiu lá de dentro da injeção e agora eu acho que eu vou ficar mais um tempinho sem gravar vídeo com ela. Mas se Deus me der condições aí, quando ela vier, ela vem um pouco mais forte. É isso aí, a pessoa tem que rir para não chorar, né, mas... Sem nem o que dizer não, galera. Valeu aí. Deixei esse like aí pelo menos para ajudar aí no vídeo que a boca foi quente. Valeu, galera.